É verdade, vamos lá então aos Prints da Semana, primeiro Prints da Semana, agora já não é Prints da Semana, é um Noz ao Douro, é verdade, dava aqui uma trocazinha, já não é, é um Noz ao Douro, vai um Noz ao Douro para Rubem de Vasconcelos, mais uma vez aqui a repetir-se a presença do Rubem de Vasconcelos, com o seu print no 3D Print Tuga, parabéns, está fixe, eu adorei o teu print, Helio Filipe, Spiderman à maneira, também muito fixe, vai um Noz ao Douro também para o Helio, aqui com esse Spiderman pintadinho aqui, topo, Carlos Bogas, também, vai lá um Noz ao Douro para o Carlos Bogas aqui com este Dark Angel, não sei o nome deste STL, mas sei que é fixe, acho que isto foi desenhado pela polícia, ou estou em erro, não sei, estou em erro, estou a fazer confusão, mas fica o Noz ao Douro para o Carlos Bogas. David Miguel, Super Machado, tamanho real, isto é mais que a Rigela, isto é uma broteza, mas fica aqui o Noz ao Douro também para o David, logicamente não podíamos deixar de dar aqui o Noz ao Douro aqui ao David, tinha que ser, com um Machado deste tamanho, tinha que aparecer aqui nos prints da semana. Oscar Garcia, pá, sem palavras para este print, não é, isto está super, super fenomenal, ele disse que foi o primeiro print, segundo ele ali nos comentários, ou que estava a se iniciar agora na pintura. Oscar, está muito fixe, olha que tem jeito para a coisa, eu não consigo fazer nem um quarto nisso que está, parabéns Oscar, fica o Noz ao Douro para ti. João Luz, também um reputente aqui, não acho que ia dizer direto, também com os prints, no 3D Print Tuga, um Spider-Man, aqui à maneira também, João Luz também já é aqui um reincidente, espero ter em breve também João Luz aqui connosco, num direto, para nós conversarmos também um bocadinho sobre pintura e aquilo que ele faz aí com impressão 3D. Vasco Manuel Sousa Teixeira, tem aqui um card, tem um motor e tem tudo, está super funcional, não sei se é totalmente impresso em 3D, mas tem recursos em impressão 3D, e não poderíamos deixar de mencionar aqui este Noz ao Douro para o Vasco, também está fixe, é que ele não há Vasco, está muito fixe, eu gosto de misturar sempre impressão 3D com a eletrónica, portanto, ali, como vocês perceberam, isto está tudo controlado, isto é um maior domínio ali, mandar comandos no motor, dar, etc, está muito fixe. Gosto de sempre misturar a eletrónica com a impressão 3D. João Sousa Teixeira Nunes, também, mais uma vez, receber aqui, aliás, não mais uma vez, não, desta vez recebe um Noz ao Douro, não é? Porque ele tem recebido, antes recebiam um Oscar, agora recebem um Noz ao Douro, é uma coisa completamente diferente, já experimentaram o imprimir, alguém já experimentou o imprimir com o Noz ao Douro? Não, pois é, o Noz ao Douro é do melhor que pode haver para imprimir. Então, João Sousa Teixeira Nunes, aqui com este Deadpool, vai um Noz ao Zinho Douro. Olha, está aqui uma ideia que eu achei fenomenal, não sei se era o STL, se acompanhou a fotografia, se foi a fotografia que acompanhou o STL, mas, Márcio Rosa, está muito fixe, tentar recriar a fotografia, ou a fotografia e tentar recriar o STL, não sei, mas, está muito fixe, seja qual for a ideia, é uma ideia, e uma ideia para se poder ganhar dinheiro com a impressão 3D. Portanto, pegar uma fotografia e fazer isto, se foi feito assim, muito fixe, está uma ideia muito porreira. Um Noz ao Douro também para o Márcio Rosa. O Márcio Rosa deve ser aqui teu primo, o Tiago, o Tiago Rosa. Às tantas. Márcio Rosa é teu primo. David Miguel, um Batman aqui à maneira, muito bem-vindo a Dino também, e siga um Noz ao Douro também para o David Miguel. Esta menção aqui é honrosa, não poderíamos deixar de estar aqui neste Batman, está muito fixe. Logicamente, nós não conseguimos mostrar todos os prints que lá foram postados, foram 3 semanas sem mostrar nada, portanto, foi muita coisa que aconteceu para lá, mas os prints da semana, isto mesmo, não é uma seleção daquilo que nós achamos por qualquer curiosidade, não é porque esteja bem pintado, ou porque esteja isto, ou porque esteja aquilo, é porque nós achamos curioso e postamos. Não é porque tenha a ver com isto tem que estar bom para aparecer. Não, não. Pode aparecer qualquer coisa que nos chamou a atenção e nós fizemos a menção honrosa, ou atribuímos o Noz ao Douro, neste caso, porque nos chamou a atenção e porque nos aconteceu. É isto que é o 3D Print Tuga. Vamos lá.